Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre pra você aqui, é claro, na sua melhor frequência. É muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira caliente em toda a região sudeste e em particular em São Paulo, onde a máxima hoje deve bater trinta e cinco graus. Hoje, hoje é doze de setembro, dia de celebrar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. É um time que tá na ponta baixa da tabela no Campeonato Brasileiro, mas avança neste que proporcionalmente é o torneio que melhor paga no futebol sul-americano e avança também, ou com probabilidade de avançar também, na competição internacional que disputa, que é exatamente a Copa Sul-Americana. São realidades muito distintas vividas pelo torcedor corintiano e, principalmente, pela comissão técnica corintiana que fica com olho no gato, outro no peixe e nessa expectativa de poder conquistar um título histórico pro Corinthians, que seria a Copa do Brasil, mas na contramão tem que ficar lutando pra não estar no rebaixamento ao término de trinta e oito rodadas. E por que o Corinthians fez a sua lição de casa? Fez a sua lição de casa, por quê? Porque tem dez vezes, até um pouquinho mais do que dez vezes, o orçamento, a estrutura e a folha salarial da equipe do Juventude. Então, entre nós, não fez mais nada do que a sua obrigação. É fato, venceu por três a um, tem méritos, uma arbitragem um pouco tumultuada em alguns momentos, até, na minha opinião, errada, mas que não determinou a classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil. Isso é determinante pra que você saiba que houve justiça no resultado. Gostem ou não de determinadas marcações, a justiça no resultado vem quando, no conjunto da obra, quem mais jogou, quem melhor jogou, quem mais foi eficiente, conquista a vaga. E foi isso que aconteceu com o Corinthians. Quem tem méritos de maneira irrepreensível, quem é irrepreensível nessa história? A torcida corintiana. Esta, sim, é irrepreensível. Os méritos dela são quase que ilimitados, porque essa é uma torcida que não desiste jamais, que não vaia em nenhum momento de qualquer partida do Corinthians, enquanto a bola estiver em jogo. Este é um mérito único pra esta torcida corintiana, de mais de vinte milhões de torcedores no Brasil inteiro. É a segunda maior torcida desse país, perdendo apenas e tão somente para a torcida do Flamengo, que tem quarenta ou talvez um pouquinho mais até do que quarenta milhões de torcedores neste país, até porque o Flamengo é uma potência no norte e no nordeste do Brasil, além do Rio de Janeiro, é claro. Mas o fundamental é entender, sim, Corinthians avança, sim, foi muito incrível, sim, foi muito emocionante, mas no frigir dos ovos não fez mais nada, absolutamente nada do que a sua obrigação. Um time que tem um orçamento de quase novecentos milhões de reais por ano, contra um orçamento de oitenta milhões de reais por ano, que é o orçamento do Juventude. Um time que tem um centro-avante que ganha um milhão e meio de reais, este é o caso do Yuri Alberto. Um time que tem no banco de reservas um jogador que ganha dois milhões de reais por mês, caso específico do Igor Coronado. Então, são desproporções gigantescas que, no frigir dos ovos, tem que valer. No frigir dos ovos, quando o funil fica mais estreito, estes números têm que verdadeiramente serem apresentados. Mérito para o Corinthians, importante classificação, o Juventude chegou até onde poderia, de novo fazendo história, chegando a quartas de final da Copa do Brasil, mas é fato, você precisa ter tamanho para realmente poder derrotar os gigantes. Quando você não tem tamanho, você tem que fazer como o Davi nesta luta contra o Golias. Você precisa ter a funda. Neste caso, a funda seria gatilho de contra-ataque para que o time do Juventude pudesse incomodar o time do Corinthians e saber como sofrer. Infelizmente, para o Jair Ventura, este time não teve essa capacidade. Ótimo que você...